Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Há algum tempo já não se via engraxates nas ruas da cidade. Mas hoje um rapaz circulava com uma caixa nas costas fazendo serviço nos sapatos de quem passava. A profissão, que por anos chegou a ter concorrência nos bancos da praça, estava quase extinta. Com a falta de trabalho, a maneira encontrada por Rogério foi retomar o serviço da adolescência. Quando que tu aprendeu essa profissão? Eu? É. Ah, isso aqui eu aprendi que eu venho na purizada na rua, que eu sei mesmo que eu tenho noção disso aqui faz... Eu estou com milho de sete, faz mais de dez anos. Isso aqui eu vi no tempo do Wagner, Soinho, que estava passando na rua e vi ele com uma caixa nas costas e eu estava dando uma volta com um amigo meu e até pedindo umas moedas na rua. E me deu um estralo e eu falei pra ele, cara, se não fizesse uma caixa pra nós e fizesse o mesmo que ele, não seria mais fácil pra nós ganhar dinheiro. E aí, peguemos, não temos, mas estava velho, os pregos velhos, o serrote e comecei. Já não tinha mais ninguém, agora o pessoal estava sentindo falta. Eu conversei ali, dizendo que tu está perdendo de ganhar uns trocos pra si. E tu consegue adquirir uma renda legal durante o dia aí? Não, eu não vou te dizer, renda isso aqui não tem como dar, né meu amigo? Aham, mas dá pra viver. Eu cobro em torno de três, quatro, cinco, até dez. Muitas coisas eu devo estar pensando, olhar assim, capaz que eu vou pegar ou botar uma caixa de madeira nas costas e sair. Pra fazer o serviço, mas eles não sabem que eu estou ganhando dinheiro, honestamente, eu tenho liberdade. Eu posso sair do caminho pra onde eu posso ir. Eu posso chegar no lugar onde é que eu vou ser bem recebido, ser bem tratado. Claro que vocês estão vendo que eu estou trabalhando, então o cara não tem que ter vergonha de trabalhar, né meu? Eu acho interessante, porque não se via mais por aqui, não é verdade? E eu acho uma profissão digna, não acho uma coisa que seja desagradável de ver, principalmente. É preferível muitas vezes ver ele trabalhando como engraxate, como uma profissão digna, porque você está roubando. É verdade? Exatamente. Exatamente. Exatamente.